Ora viva a todos os que nos acompanham nesta noite muito agradável. Estamos aqui a debater as possibilidades nesta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como sair de esperar alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força. É uma visão fantástica, um dos estádios mais impressionantes nesta região do mundo. Aplausos Vamos então dar o pontapé de saída. Vão tentar construir mais atrás. Mufi Murilho A bola chegou até ele. Murilho cruza. Volta Mufi Este é um lance de um grande ponta de lança. Estava no suco certo, na hora certa, parece que adivinhou o gol. E conseguem fazer o golo cedo. Ricardo Mangas Ruben Macedo Mufi Vira o jogo mais à esquerda. Joga rasteiro para as costas dos defesas. António Xavier Estava em 5 mil, meu colega. Ruben Macedo O Tondela A começar da melhor maneira e já leva vantagem. Nota-se que a equipa traçou bem o plano para este jogo. Marcou muito cedo. Agora vamos ver como é que faz durante o jogo todo. Esticou bem a perna e ganhou a bola. O contra-ataque ganha força. João Pedro Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Não consegue colocar. António João Pedro E o perigo vai para longe. Devolve para o corredor central. O Tondela Fez o golo nos primeiros minutos do jogo. 1 a 0 o resultado neste momento. Não foi um mau remate, mas era difícil dar gol. Podia ter construído mais do lance. António Xavier Tenta abrir uma brecha na defesa. A oportunidade Foi uma excelente bola. O processo de construção foi perfeito, mas depois no 1 contra 1 com o guarda-redes, faltou qualidade no remate. Ricardo Mangas Manda um chutão lá para a frente. Procura o colegas na frente. Mau passe. João Reis António Xavier Tenta rasgar pelo flanco. Pode partir na direção da baliza. Sai um passo rasteiro. E agora é que vão ser elas. Murilho Passa muito perigoso. Murilho Passa muito perigoso. Mas o pago é a dimensão da força. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Tenta isolar o colega. Murilho Vai sair o tiro. Nem que a baliza tivesse rodas. É um contra-ataque que movei nos livros. Uma transição perfeita. Tiro em velocidade. Só feita o gol. João Reis Falta assinalada. Estava no lugar certo para interceptar. Vai tentar dali. Empurra para a rede. Já está. Eles conseguiram fazer o golo do empate. Estava de cara para a baliza. Sem ninguém para impedi-lo. Só podia dar golo. É uma falha de comunicação entre a defesa. Ninguém estava atento ao posicionamento. Ninguém avisou para a presença daquela avançada. O bloco defensivo desmontou-se e permitiu que o golo aparecesse. Volta tudo à estaca zero. Se alguém achava que este jogo ia ser um inótono já se enganou. Está a ser um duelo muito interessante. Vai manter os corações aos saltos até o fim. Entrou com tudo à bola mas o lance é limpo. Joga-se na extremidade do campo. Podem lançar o contra-ataque. António Xavier procura alguém no fronte. Podem lançar o remate. O posto a substituir ali. Muito bem o bar da redes. O final da primeira parte. E as duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. O Tondela vai para o intervalo com o jogo empatado a uma bola. Tem sido uma boa disputa com o jogo com o futebol. Tem sido uma partida disputada a bom ritmo com os jogadores a merecerem por inteiro e para o descanso. Resultado em 1 a 1 e espero que voltem com a mesma garra para o segundo tempo. Segunda parte já em andamento. O Tondela vai com certeza chegar ao gol. Vai estar do Manchester. A equipa está muito bem posicionada em campo. Mas precisa trabalhar melhor a finalização. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Tenta abrir uma brecha na defesa. Bom Olívio. Podia ter sido muito perigoso. Ruben Oliveira. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. João Reis mete mais para a frente. Passa muito perigoso. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Vai tentar o tiro. Bom remate. Muito próximo do golo. É difícil fazer o golo a uma distância tão grande da boliza. Devia ter olhado para o resto da equipa e procurar outra solução para a bola. E a bola vai para diante. Parece imparável com a bola. Parecia aqueles vídeos de rir da internet. João Pedro. Morilho. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Pôs um travão naquele ataque. Vai tentar o golo. Não encontrou a beleza. Depois de falhar um golo destes, só há uma forma de recuperar a confiança perdida. É marcar na próxima oportunidade. E parece que é agora que se vão proceder às alterações. Morilho. Grande técnica. Tenta cruzar. Tenta isolar o colega. Filipe Sampaio. João Pedro. Mufi. João Pedro. Ricardo Mangas. Faltam opções para definir a jogada. Vai ter que segurar. Murilho. Passa muito perigoso. Novo. Remate. E consegue recuperar a vantagem. Técnica perfeita neste remate. É, tudo neste lance foi perfeito. A preparação, o remate, o efeito. Uma missão impossível para o guarda-rede. O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas. É uma alteração, claramente, para lhe pescar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. Um golo separa às duas equipas. Passam para a frente e agora têm de defender essa vantagem. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. João Pedro, João Pedro. Mas ainda há jogo. A equipa não pode perder a concentração. Deve manter a mesma intensidade até ao fim. Falta muito pouco tempo para capturar mais desta vitória. Olha o tiro. Que grande golo. Isto sim, é um golo. Conseguem uma vantagem de dois golos. O lance até parece simples, mas é de execução difícil. Com um domínio perfeito, remata de grande qualidade. E pisa na partida. Este golo sela a vitória. A placa assinala dois minutos de compensação. Tenta abrir uma brecha na defesa. O jogo estende-se mais para diante. Olha a oportunidade. Já está. Vantagem de três golos. O Canelo armou um contra-ataque impecável. É uma excelente troca de bola, muito rápida, para ultrapassar a defesa. Todos os setores estiverem envolvidos neste lance e depois há um grande gol. Muito bom. Aí está o apete final. colocaram em evidência todos os recursos que aqueles que se expõem e entraram como fizeram na defesa contrária e acabou a partida foi o jogo esperado, Luís aquele golo logo no arranque do jogo foi decisivo a partir daí a equipa soube gerir a vantagem e resistiu muito bem às tentativas do adversário resta-me então agradecer ao nosso comentador Luís Freitas Lobo obrigado eu Pedro obrigado 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 obrigado